Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Ceará pra você. E o mercado da bola do Ceará está movimentado. Olha duas informações, Ceará contrata goleiro Bruno Ferreira, ex-Caxias, você vai conhecer aí o perfil do jogador neste vídeo, e Botafogo compra zagueiro Revelação do Ceará por mais de 2 milhões de reais. Vamos conferir essas informações neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, Alô torcedor do Ceará, te inscreve no canal, te inscreve no canal porque aqui você tem tudo sobre o Ceará. Te inscreve no canal, dá joinha, não esquece do joinha, deixa o seu comentário, participe do canal Roberto Kodama, e lá no canal RK Ceará você tem mais informações do Ceará pra você. Então, te inscreve lá também, tá bom? Olha só, Bahia contrata goleiro Bruno Ferreira, ex-Caxias, foi considerado o melhor goleiro do campeonato gaúcho. O jogador teve nome publicado no BID nesta quinta-feira, goleiro Bruno Ferreira, grande goleiro do Caxias, é o novo reforço do Ceará, jogador aí tá regularizado no BID, e já pode, inclusive, estrear pelo Vozão. Ele vem em definitivo após negociação com o Caxias, pelo qual foi vice-campeão gaúcho e considerado o melhor goleiro da competição. Vozão pagou a multa de 200 mil reais para contratar o atleta. Bruno deixou o Caxias com 15 jogos, ele foi o único atleta a atuar todas as partidas no campeonato gaúcho deste ano. Hoje, Richard é o goleiro titular absoluto do Ceará, e o reserva imediato é o paraguaio Aguilar, que é contestado pelo torcedor. E o Ceará tem mais dois goleiros, que são o André Luiz e o Cristian. E a outra informação para o torcedor do Vozão, Botafogo compra zagueiro revelação do Ceará por mais de 2 milhões de reais. Jefferson, 19 anos, é formado no clube cearense, que permanece com 15% dos direitos econômicos. Ceará confirmou, portanto, que vendeu ao Botafogo o zagueiro Jefferson de 19 anos, considerado revelação das categorias de base da equipe. O valor total da negociação foi de 2 milhões e 340 mil reais parcelado, e o Vozão ainda permanecerá com 15% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. Botafogo ficará com 70% desses direitos, e os 15% restantes pertencem ao jogador. Com a partida pelo profissional do Ceará, Jefferson deve, inicialmente, ser aproveitado pelo time sub-20 do clube Carioca. E tem mais mercado da bola do Ceará. Olha só, o Ceará também anunciou o empréstimo do lateral esquerdo Kelvin ao Juventude até 30 de novembro de 2023. Para isso, o jogador renovou seu vínculo até o fim de 2024. E para encerrar esse vídeo, olha só, após o final do Nordestão, o Ceará se reapresenta com foco no Guarani pela Série B. O elenco alvinegro buscará o primeiro triunfo na competição nacional, jogo que será disputado aí no estádio Presidente Vaigas. Embalado pela vitória na primeira final da Copa do Nordeste, o Ceará agora foca suas atenções no duelo contra o Guarani, isso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Ceará vira a chave. Os times se enfrentam sábado, sábado, depois de amanhã, portanto, dia 22 às 18h15 no estádio Presidente Vargas. Sob comando de Gustavo Morínigo, o elenco alvinegro se reapresentou às 16h desta quinta-feira, em Porangabuçu, na sexta, a equipe finaliza sua preparação para o jogo em treino de apronto no período da tarde. O duelo entre Vozão e Bugri, válido pela segunda rodada da competição, será realizado com portões fechados, ou seja, sem a presença do público por decisão do STJD, ainda na confusão do jogo do ano passado pela Série A. O Ceará teve pedido de conversão da pena de perda de mando parcialmente deferido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, o STJD. Com a nova determinação, o clube deverá jogar com portões fechados apenas três das seis partidas restantes de punição. Além disso, nos últimos três jogos, poderá ter mulheres não vinculadas às torcidas organizadas, e crianças de até 12 anos nas arquibancadas. O alvinegro de Porangabuçu terá ainda de fazer uma doação no valor de R$ 30 mil, divididos entre seis instituições indicadas pelo STJD. O clube foi punido em razão das invasões de campo ocorridas na Arena Castelão, na partida contra o Cuiabá, e supera a trigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. E com a decisão, o Ceará poderá receber o público determinado pelo STJD nas seguintes partidas. Isso na Série B, Grêmio Novo Horizontino, dia 26 de maio, Chapecoense, dia 30 de maio, e CRB, dia 9 de junho. 10 informações do Ceará para você aqui no canal. Roberto Kodama, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu trago sempre novidades do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.